Eu acredito nisso, tá? Vou falar como uma figura de linguagem. Parece uma missão divina, tá? Que ficarai sóbrio durante o tempo. Eu sou um espectador, privilegiado do alcoolismo de todos. Eu vou, saio com os meus amigos, e na primeira meia hora, 40 minutos, eu estou integrado na conversa. Depois eu vou saindo da conversa. As pessoas vão ficando loucas, acham que estão falando alguma coisa. Só eu sei que ninguém está falando nada. E está todo mundo lê, Manu. E o alcoolismo, como diz uma grande escritora francesa chamada Marguerite O'Hara, que era alcoólatra, ele é uma doença muito lenta, que se instala na pessoa ao longo de anos. Eu pedi meu pai para o alcool, eu sei o que é isso. Demora 20, 30 anos. Mas quando a pessoa está alcoólatra, ela está muito alcoólatra. Então, muita gente que eu vejo não se vê alcoólatra, porque acha que só bebe à noite, ou bebe só fim de semana e tal. Ela só está apenas no estágio do alcoolismo inicial. Mas ela, daqui a 20 anos, estará alcoólatra. E eu já vivi, tenho 56, já vivi bastante para ver duas coisas muito ruins acontecerem. A maconha estragar a cabeça de muito amigo meu. E aí E aí